E a Loli Overpower de One Punch Man finalmente deu as caras, muita gente gosta da personagem, mas foi... Foi bem rapidinho, vale dizer, ela mal apareceu e já desapareceu de novo. E fala pessoal, voltamos com mais uma impressão semanais de One Punch Man 2 Episódio 6, onde a Tatsumaki finalmente deu as caras, é uma personagem que muita gente gosta na série, e é meio estranha, vale dizer, ela tem 27 anos e não parece de jeito nenhum. Tem 27 anos, só que é super poderosa e está em segundo no ranking, eu errei outra vez que eu falei, eu confundi ela, eu troquei com o King, o King está mais abaixo, mas de qualquer forma ela deu as caras ali, só que foi bem rapidinho, ela mal apareceu e já desapareceu de novo. Nessa temporada, não sei que mude alguma coisa, ela não deve aparecer muito, se chegassem até o final do Arco do Garo, que não deve chegar. Nessa temporada aí sim, ela teria grande participação, mas eu não acho que vai chegar lá, não a esse ponto pelo menos. Tem muita curiosidade também sobre a narrativa, eles expandiram muito a narrativa nessa temporada, eu fui comparar com o original, que eu não lembrava mais, eu li há muito tempo. Pra quem não conhece, a versão do Oni, ela é meio, bom, mal desenhada, mas ainda assim, te dá uma boa noção de pra onde vai a história, apesar do remake estar colocando muito mais coisas de extra, eu vou comentar sobre isso aqui, é bem interessante, até já tem uns 6 volumes, só nessa saga, agora inicial, tem uns 6 volumes só de coisa extra, que não tem, na versão original. E o Saitama, bom, ele continua humilhando todo mundo, pra variar, é o padrão da série, na verdade, e indo bastante no banheiro. Essa parte, essa parte foi meio estranha, isso não deu padrão da série com certeza, ele foi duas vezes no banheiro, em um episódio. Sim, eu sei, você deve estar achando meio estranho, pô, Marcos, você quer controlar o intestino do cara? Não, é porque, bom, ele terminou no banheiro também, não sei se era uma piada interna e tal, mas dá a impressão que ele tá com problemas intestinais, porque ele foi duas vezes, em um episódio. Ok, eu acho que não é bem isso que eles querem dizer quando você fala que vai fazer uma análise detalhada da coisa toda, não é pra detalhar o intestino do coitado. Mas ainda assim, eles escolherem fechar o episódio com o Saitama no banheiro, eu achei particularmente engraçado. E antes que eu me esqueça, se gostarem do vídeo, likes são muito bem-vindos, me ajudam pra caramba, e quem não é inscrito no canal ainda se inscreva, pra não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de One Punch Man 2 e One Punch Man 1, que eu também tô comentando, pra relembrar, tem a primeira temporada, tem muita coisa que eu não lembrava, inclusive, eles citam o Garo lá na primeira temporada, eu não lembrava disso. E bom, quem puder apoia o canal, vire membro, você ganha vídeos desses, likes exclusivas, e todos os vídeos do canal adiantados, além de impressões semanais exclusivas, todo final de semana, onde eu comento basicamente todos os animes que eu tô assistindo, e eu assisto o anime pra caramba, inclusive eu tô comentando a maioria que eu não tô comentando já normalmente, aqui no canal. E acima de tudo, você tá apoiando o meu trabalho, e eu agradeço bastante por isso. E bom, continuando com One Punch Man 2, ele começa no torneio lá, apresentando mais personagens do torneio, mais lutadores em geral, aquele cara lá, esse aí, pelo menos, parece um bom desafio pro Saitama, a gente vai descobrir se é ou não, quer dizer, eu sei se é ou não, porque eu já li o mangá, mas quem tá vendo só o anime não, embora provavelmente imagine, e bom, como ele derrota cada inimigo em um golpe também, você fica na esperança, pô, talvez ele consiga fazer alguma micro coisa, pelo menos, enquanto o Saitama seja um desafio, que ele não fique parado lá, levando todos os golpes, e ganha com um soco, como ele fez com o adversário dele nesse episódio. E bom, o Genus, a parte do Genus foi mais interessante, é legal ver o Genus dando de B10, ele tem uma cara de B10 e tal, e a armadura dele, em geral, é legal, quer dizer, quando vem desenhada, embora, a armadura mais legal dele, é aquela negra, que pra mim, ele devia usar o tempo inteiro, ele usou naquele episódio 5, como algo permanente, e aí depois só usava, como um incremento em cima da armadura dele, nossa, eu achava muito mais legal aquela armadura lá, com aqueles negócios de laranjas em volta, da primeira temporada, episódio 5 só que ele usou aquilo, não foi em todos os episódios. Eu achei legal pra caramba, e ele usou tão pouco aquilo, nossa, eu acho muito bacana, ele tá com essa normal aí, que eu acho totalmente sem graça em comparação, mas, de qualquer forma, ele tava acabando com os inimigos lá com facilidade, até que chega, esse aí, ele é, bom. Palavras não definem bem porque, olha só, se fosse só uma barata, um homem meio barata, aí beleza, é um monstro barata, eu não vou reclamar dos monstros desse mundo. Mas tem uma cara humana ali, então é basicamente como se um cara estivesse usando uma roupa, uma fantasia de barata, essa é a parte bizarra da coisa toda. Mas não é, o cara realmente é um homem meio barata ali, só que tem uma cabecinha humana, sai tudo ali, nossa, que coisa bizarra. Esse autor adora esse tipo de coisa, essas zoeiras e tal. Tem um cara que é igualzinho, não sei se vocês já viram, tem um cara que é idêntico ao Chapolin Colorado, eu não sei se é homenagem de verdade ou não, parece uma homenagem a ele, é idêntico, e usa um martelão também gigante. É muita zoeira, mas essa barata aí, seu inimigo mais poderoso, um dos mais poderosos desse episódio. Caramba, é zoeira demais o autor, mas de qualquer forma, a barata é escorregadinha, ela vai muito rápido lá, é difícil de pegar, é basicamente uma zoeira barata de verdade ali, pelo menos foi o que pareceu, e o Genos finalmente tem um desafio de verdade, porque até ali ele tava ganhando fácil, esse é um dos problemas do Genos na verdade. Ou ele ganha fácil, ou ele perde fácil, é meio feio na verdade pra ele, porque ele derrota vários inimigos, aí ele tem uma luta mais acirrada contra um inimigo mais forte lá, só que ele acaba não fazendo grande coisa contra o inimigo. Na verdade, ele acaba humilhado por ele, e aí chega o Saitama, e salva ele. Aqui a gente quebra um pouco isso, só um pouco, por que um pouco? Bom, porque ele acha o inimigo, vai derrotando vários mais fáceis, aí acha o mais desafiador, inclusive arrebenta um braço dele, ele tem que usar aquele negócio da cola lá pra parar a criatura, mas consegue derrotar ela, só que aí, ele acaba ferrado igual. É, é a cena do Genos, ele, ele sempre acaba ferrado. É meio triste na verdade, eu morro de pena do Genos, porque ele é esforçado e tal. Às vezes é por culpa dele na primeira temporada, tem uma luta dele contra aquela criatura aquática, e ele podia ter ganho até, eu creio dela, mas nesse aqui no caso ele não se descuidou nem nada, ele estava mal lá quando ele derrotou a barata humana, e aí chegou e foi derrotado por outra criatura que eles apresentam lá. Quer dizer, mostram ela, pelo menos de costas, como se fosse uma grande ameaça, uma criatura absurdamente poderosa. De novo, outra esperança aí que seja um desafio de verdade, o Saitama. O chato é o Genos, cair na cena de sempre dele, de derrotar várias criaturas e ele chegar em uma e ser completamente humilhado por Saitama. Poder derrotar depois só pra demonstrar o quão poderosa a criatura é. E se tem alguém se perguntando por que eu não falei da animação, bom, a animação não teve nada de mais no episódio. A animação teve o melhor corte, eu diria, no episódio 3. Foi o episódio que me impressionou até, eu tive mais esperanças ali, e depois começou a decair. O episódio 4, 5, 6 foi piorando a animação e continuando a mesma coisa. Então, não vou comentar muito mais. Não vale a pena todo vídeo ficar resmungando a mesma coisa. A animação tá fraquinha, é super comum, até pior que o comum em alguns episódios. Mas não tem muito o que fazer quanto a isso. A gente já se acostumou e tal. Eu já tinha avisado que ia ser assim essa nova temporada. A gente teve algumas esperanças nos primeiros episódios, que tinha pelo menos uma cena ou outra que salvava. Mas esses episódios atuais, não. Tá animação bem comum em geral. E distorcendo bastante o design. Essa aí, por exemplo, que eu gostava bastante da aparência dela. Ela ficou legal, inclusive, de cabelo solto. Só que o design dela ficou todo inconsistente. Tem hora que ela parece que tá mais máscula ali. Ela cresce de tamanho, tá o ombro dela. Ela ficou mais mal desenhada em vários frames lá. Sim, com certeza eu tava prestando atenção nisso. Não sei se outras pessoas estavam ou não, mas eu tava. E tem vários outros personagens do gênero também. De vez em quando eu tava mais mal desenhado e tal. Mas eu vou ficar pegando muito no pé disso. Já teve esse episódio passado, já demonstrei. E vai continuar assim. Até o final da temporada. Eu espero, pelo menos, que no último episódio eles consigam entregar alguma coisa melhor. Mas o resto é se acostumar. A animação decaiu e não tem muito. O que fazer quanto a isso? É só curtir a história. Pelo menos tentar se divertir. O prosseguimento da história é que pelo menos tá acelerado. Não tá muito devagar e tal. Então pelo menos. Entretém. Tirando, claro, quando você já lê o mangá. Sabe que vai ter uma cena legal. E eles cortam a cena legal. Essa cena aí, no caso, da Fubuki. Ia ter essa cena. Ela é uma sequência dessa parte aí. Ela joga a mulher primeiro. E depois arma esse tornado. Cortaram a parte do tornado. Não sei porquê. Talvez não tenha dado tempo de terminar a produção dessa cena aí. Eles são atrasados pra caramba na produção. Pode ser isso. Não tenho certeza absoluta. Mas colocaram essa parte aí. E depois pularam pra essa. A parte mais legal, que é o clímax, por assim dizer, dessa parte. Dela basicamente sendo uma vitória sobre a mulher. Cortaram. A animação tem decaída. Eu já acostumei. Mas cortar a cena legal de personagem que eu gosto. Aí é muita sacanagem. E bom, não falei da Fubuki ainda. A Fubuki. Ela fez bonito. E não. Ao mesmo tempo. Essa luta da Fubuki. É legal que ela reage ali. Ela não é dominada pela mulher. Ela tenta defender os capangas dela, inclusive. Parar eles no ar lá. Porque ela não quer machucar nenhum deles. É legal porque ela é uma boa pessoa. Você começa a notar isso nas situações. E também nos capítulos extras do mangá. Que eles pularam. Estão mostrando. Talvez tenham OVA depois com esses capítulos extras. Mas não está garantido. Anunciaram um OVA. Mas não dá pra botar todos os extras do mangá. Tem um bando de capítulos extras. Em um OVA só. Mas de qualquer forma, você nota que com os aliados dela, pelo menos. Ela é muito leal. Ela é uma boa pessoa com eles. Só que tenta proteger eles, inclusive. E ela tenta parar eles ali. Porque não quer machucar eles. E a vila bonitona se aproveita disso. E esfola ela toda. E ela tem o poder de dominar as pessoas através disso. Com aquele chicote dela. Só que não funciona. Ela consegue se soltar desse domínio mental. E começa a atacar a mulher. E eu creio que teria ganho até. Ela estava na vantagem. Parecia na vantagem, pelo menos. Só que aí... Aparece a irmã dela. Ela não queria se humilhar na frente da irmã. Então ela devia ter derrotado aquela mulher mais cedo. Quando começou a explodir tudo em volta. Ela ficou só avisando lá. Minha irmã está chegando e tal. Inclusive ela tem uma ligação mental. Se aquela lá está sofrendo muito dano. A irmã dela sente. Vai ajudar ela. Só que a irmã dela é aquela super protetora. Que humilha a pessoa ainda. Quando faz isso. É meio triste. Eu gosto da personagem e tal. Então tem um desenvolvimento muito legal dela. Só que o desenvolvimento dela. É no final desse arco. Não vai chegar no final do arco do Garou. Ela também aparece mais. A Tatsumaki aparece bem mais. Vale dizer também. E a Fubuki tem um desenvolvimento muito bacana. Eu acho bem legal. Mas infelizmente a gente não vai chegar lá nessa temporada. Então a gente só tem basicamente isso. A Fubuki consegue até contra-atacar aquela lá. Mas a luta para no meio. Porque chega a irmã dela aí. Bom, humilha geral. A outra até foge por causa disso. Ela sobrevive. Ela fugiu lá. E a irmã dela também. Bom, ela destrói os capangas da Fubuki. Mas essa parte é mais engraçada no mangá. Olha no mangá aí. Ficou mais engraçado. A divisão de quadros em geral. É bem mais engraçada. E ela escreve lá. Trastes e tal. Inúteis. Ou algo parecido. Com eles na parede. Aquela parte da parede lá não mostra isso. Por eu ter colocado. É divertido até. Ela escreve o kanji no caso. Escreve em japonês na parede. Inúteis. Com os corpos do cara. É bem engraçado. Eu achei engraçado pelo menos. E o modo que ela fala ali ficou mais engraçado no mangá. Em comparação. Animação. Mas muita gente acha esquisito pra caramba isso. Porque dá um design bonito e tal. Detalhado. E aí vai pra esse. Isso aí não é defeito. Eu já falei isso um bando de vezes. A primeira temporada acontece isso também. Só que geralmente em momentos mais oportunos. Ou seja. Aquele momento que ela tá parada. Ou algo parecido. Não é que ela falando. Ela tá muito longe e tal. Geralmente não é aproximado. Porque fica estranho. Você tá com ela bem detalhado e tal. E do nada. Muda pra esse visual mais. Tostinho dela. Fazer isso com o Soitama frequentemente. Tô com uma cara séria dele. E ele faz uma cara tosca. Bota uma cara tosca nele. Só que não é tão brusco quanto esse. Mas esse aí é o design original. Vou dizer. É o design que tem. No mangá original do Won. A versão original da história. Mas de qualquer forma. Pra quem gosta da Tatsumaki. Não deve ter gostado tanto da cena. Porque é rapidinho. Ela mal aparece. E já desaparece de novo. Pra ela aparecer bastante tempo. Tem que ter um inimigo muito poderoso. O rank 2 no caso. O negócio todo. Acima dela é o Blast. O Blast é um mistério até hoje. Tem um monte de teorias sobre ele. Inclusive. Que ele é o Saitama. Ou não. Ele é um outro herói e tal. Não vou entrar muito nisso. Não é tópico pra esse vídeo. Mas ainda assim. Ela é muito poderosa. Então não adianta botar inimigos fracos contra ela. Inclusive. A maior dos inimigos que o Saitama derrota com facilidade. Ela também derrotaria. Não é todo. O Saitama é mais forte com certeza. Mas ela também derrota vários inimigos muito poderosos. Absurdamente poderosos. Com extrema facilidade ao longo da história. Como vocês vão ver. Mais a frente. E também o mangá. Aqui eu sempre falo do mangá. A gente tá no volume 12. Praticamente acabou o volume 12. Na verdade a gente começou o volume 12. Nesse episódio. E terminou basicamente. Foi até o penúltimo capítulo do volume 12. Capítulo 66. A gente terminou ele. O próximo é o 67. Fora do comum. E depois tem uma história extra que não vai adaptar no anime. Como sempre. E deve terminar como eu falei já. Pelo que eu andei olhando. Comparando aqui. O final do volume 16. É onde deve adaptar até o final do anime. Foram 6 episódios. A gente começou no volume 8. Começo do volume 8. Foram 5 volumes já. 5 volumes praticamente. Em 6 episódios. E agora deve ter mais uns 6 episódios. E finalizar no volume 16. Inclusive uma curiosidade. É que do volume 10. Da metade do volume 10. Até o volume 16. É original. Não tem na versão original do One. Aquela mal desenhada e tal. Comparem lá. Quem não viu ainda. Compara. É o capítulo 50 e tantos. 55, 56. Aí você vai notar que ele vai pular pro volume 17. Comiso do volume 17. No equivalente do remake. Tudo isso é um arco original. Toda essa parte aí que a gente tá vendo. É o arco original essa parte do torneio. E os monstros atacando ao mesmo tempo. O que tá ocorrendo nesse torneio. Tudo isso é o original. Do mangá. Se a história do remake seguisse certinho o original. Teria pulado do volume 10. Pro que acontece no volume 17 no começo. No volume 17. Sim. É bem mais acelerado. Totalmente diferente. Alguns consideram um filler. Inclusive não gostam e tal. Preferiam. Que seguisse certinho o original. Esse arco do garo. Seria muito mais rápido. Seguisse o original inclusive. Esse arco do garo terminaria nessa temporada mesmo. Em 12 episódios. Daria certinho pra fechar esse arco do garo. Mas nessa versão remake. Nossa. É muito mais coisa. Cada etapa lá da história. O autor complementa bem mais. As lutas são maiores também. Bem mais bem feitas também. E a história em si. Tá sendo bem expandida. Eu não sei se com o aval do original. Do autor original. Ou não. O Murata mesmo. Que quer expandir a história. E vai inventando as coisas. Ao longo do negócio. Ele usa só o original. Como um rascunho mesmo. Pra criar uma nova história em cima. Que vai seguindo o modelo original. Mas com muita coisa incrementando ali. Foi a impressão que me deu. Mas aqui o incremento é absurdo. Teve incremento já. Desde o começo na verdade. Da história tá tendo incrementos. Mas aqui o incremento foi absurdo. Nesse arco do garo. São 6 volumes de incremento na verdade. Desse torneio aí. Tudo acontecendo em volta dele. Tudo mais. Mas apesar de alguns reclamarem disso. Eu achei positivo. É melhor desenvolvida a história. Dessa forma. Tem coisas que trabalham lá. Que são legais. Que pulam. Um trabalho no original. Então eu praticamente gostei dos incrementos. E se não seguisse. Na verdade. Esse negócio de incrementar a história. Já teriam passado. A versão original do mangá. Que é produzida bem devagar. Ele produzia rápido no começo. Só que depois deu uma lerdada lá. E tá meio travada a história. Desde então vale dizer. Por exemplo. O arco do garo. Terminou há muito tempo. Mas a história não progrediu muito. Depois daquele arco. Na versão original. Pelo menos do On. Eu até acho que vai acabar passando a versão do On. Essa versão remake. E aí o Murata vai ter que começar a inventar conteúdo original. O On no caso. E como ele quer continuar a história. E o On vai fazer um rascunhão lá pra ele. A não ser que o On comece a acelerar. E comece a publicar semanalmente. Mais capítulos de One Punch. Na versão original. De One Punch Man. Que o Murata no caso. Usa de base. Pra essa versão remake. Mas isso é mais uma curiosidade que outra coisa. Aquela discussão levantada sobre fracos e fortes. Também é interessante. Porque você tem muito herói ali. Que é praticamente inútil. Contra a maioria dos vilões pelo menos. Eles não fazem praticamente nada. Então pra que eles existem. Tá na folha de pagamento. Inclusive. Estão pagando eles. Não é mais útil pagar por herói só mais alto nível. Uma coisa é se pensar. Só que muitos heróis. Tipo classe S. Não quer derrotar inimigos fraquinhos. Então os A existem. Exatamente pra isso. Mas no caso C. Nível C. Nível B. Não sei se tem realmente utilidade. Tanto utilidade assim. Pode desaparecer vários dele. Aquele cara por exemplo ali. Tava pensando sobre isso. Ele pode desaparecer. Que não faz grande diferença assim. Os classe S. Realmente fazem diferença. Se o Saitama por exemplo. Desaparece. Nossa. O que ele faz sem o Saitama? O Saitama na verdade. Que salvou a pátria um bando de vezes ali. Então se o Saitama desaparece. Faz uma diferença absurda. Os muito fortes fazem. A maioria do rank A por exemplo. Pode desaparecer. Que não vai fazer tanta diferença. Assim um classe S. Resolve. O que eles resolveriam. Sem problema nenhum. E muito mais rápido ainda por cima. Então mesmo aquele negócio da velocidade. Tem mais. Porque tem muito monstro. Bom. Um classe S teoricamente resolveria. Muito mais rápido. Do que um classe A. Mas obviamente o cara foi mais pelo lado do exagero. Que ele não tava ligando muito pra isso. Se o negócio tivesse mais monstro e tal. Porque pelo menos as pessoas fortes. Ainda iriam sobreviver. Iam matar os monstros e tudo mais. Iam continuar existindo. Mais precisamente. A raça humana. Não iria acabar. E tem isso aí também. No finalzinho. Dá uma puxada lá. Que vai ter um desafio muito maior. A frente. Tem um inimigo lá. Muito mais poderoso por exemplo. Que acabou com o Janus lá. E tá indo em direção àquele torneio inclusive. De artes marciais. Então é legal que terminam. Pelo menos. Cetando puxar alguma tensão. Pro próximo episódio. E agora é esperar. Pra ver o que vai acontecer a seguir. E é isso. Fica por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhem. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.